E aí galera, firmeza, aqui é o Mori do God, voltando a abrir baús aqui no morceguinho pendurado de ponta cabeça Seguinte, eu não fiz o segundo baú ontem à noite, estou gravando na quinta-feira de manhã, na quarta-feira à noite Eu não abri meu segundo baú, que seria esse daqui agora, porque cara, eu estava cansado, fui dormir cedo pra caramba E ainda começou uma chuva tremenda aqui em São Paulo, então aí eu falei, vou desligar tudo da tomada pra não queimar Sai daqui zumbi, e não correr risco né Bom, vamos lá, carnívoras, a carnívoras foi a última que eu tirei né, vocês podem ver o chapéuzinho dela aqui ó Bem louco, agora que a gente já sabe qual é o nosso boss que teremos hoje né, no dia que eu estou gravando Daqui a pouquinho eu tento gravar a primeira partidinha no boss hunt dessa semana aí, desse final de semana Ah, a chave já está aqui galera, pô, na hora que eu estou com um personagem que vai detonar um inimigo com um ataque só Os cara não coloca Brincadeira hein Vamos abrir aqui o baúzinho Ah, pack, bem que falaram que você acaba tirando dois packs Será que é de, vamos supor, esse aqui é o meu décimo primeiro baú Não sei se depois de cinco baús você tira, não sei Já estou perdendo as contas dos baús, vamos abrir esse packzinho Vamos lá Vai rapaz Deve vir aquele mesmo quantidade de consumível Ah, isso mesmo Não vem nenhum diferente, acho que vem isso daqui ó Rubou transmissor assombrado Acho que eu não tinha tirado ele Legal Legal, legal rapaz Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui Nele não né, deixa eu ver as outras Uma das plantas eu não cheguei a dar uma olhada Ah, está aqui ó Eu não sei se serão só dois Para cada lado Deixa eu ver nos zumbis Bom, na próxima eu vou continuar usando a carnívora Vou poder derrotar um zumbi com ela Que é bem fácil Ah, são dois também ó Não sei se são dois para cada No máximo Só dois estilos de Dois tipos de De torres Com essas variantes aqui Customizáveis Customizadas Então é isso aí galera Esse foi o vídeo aqui do Se eu não me engano é o décimo primeiro baú Se não tiver Sabe como é que é né A memória do bigode É aquela coisa Então é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido Vou ficando por aqui Um abração do bigode E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto